Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o galão perdido Olha o vento que faz Jogo ali no meio da estrada Isso aí é um perigo Estamos chegando 1.200 pai, vê se eu acho 1.500 1.500 1.500 1.500 Chegamos gente Vamos ver lá o que a gente acha Gente, olha os paletes Que a gente tá olhando aqui E com certeza Daqui eu tô levando Alguns Olha aqui pai, essa aqui É uma caixa de picape Você bota atrás dela, tá vendo? Bota o carro carregando E se eu não me engano São 1, 2, 3 Os 3 paletes Não, esses 3 paletes aqui 350 dólares Me diz se você não pode Vender isso aqui E conseguir o seu dinheiro de volta Você dobra o teu preço aqui Você dobra o seu preço O seu preço aqui pai Tudo isso aqui Que tá aqui dentro, tá vendo? Muita coisa boa Oi pai Se eu não me engano É de serra pai É serra É uma serra Bonita né Tinha mais Aqui eles venderam bastante coisa Esse aqui eu vi também Tem bicicleta É, tá aqui com bicicleta Tudo bicicleta Um trampolim Aqui 275 Tira 25 fora 250 Brinquedo Uhum Brinquedo, entendeu? Aqui Ah, mas tudo é um teste Né pai Isso aqui é Isso aqui é pra É pra casas É mais de brinquedo Aqui Hã? 250 dólares Tu brinquedo da caixa Aqui 275 Eu quase peguei isso aqui Olha aqui Tem drone aqui tudo Olha como tem Tá vendo? 275 Estão tirando 25 Tem 250 dólares aqui E muita coisa boa Muita coisa boa aqui Aqui pai Isso aqui é uma máquina De cortar grama É tudo novo Tudo novo Olha aqui pai Esse Esse aqui que eu tava olhando Também A caixa boa pra caramba A máquina de serra Pra piso Que o senhor fala Que o senhor quer lá Tá vendo? Pra cortar Tem outra máquina Cortar grama Tem pia Pia, pia, pia Aqui pai Outra serra Olha que coisa linda É É Uma serra boa pra caramba Aqui pai Outra caixa Pra picar Essa aí que eu tava olhando Isso Porque se eu não me engano É esse e esse Esses dois juntos Entendeu? Eu não sei Isso aqui Tem coisa aqui dentro Entendeu? Não Tem coisa aí dentro Eu não sei o que que é É Vamos lá ver o que a gente comprou Gente Olha a van Como ficou lotada Muito Muito brinquedo Muita coisa boa Pra ser revendido aqui Não Aquelas malas ali São tudo É 60 dólares cada uma 65 68 Então Aí você pode botar o que? 40 dólares 40 dólares cada um Imagina É gente É gente Enchei uma van A van tá lotada Tem 5 bicicletas E um monte de brinquedo Espero que vocês tenham curtido Tá aí meu pai aqui Meu pai passeando né Só não veio trabalhar Só veio passear né A calça A calça tá suja Então tamo aí gente Tamo junto Vamos postar essas coisas online Pra fazer um dinheirinho Vamos ver quanto que vai fazer Eu gastei nesses dois pallets Foi 640 dólares Vamos ver o retorno que eu botei Eu calculo mais ou menos de dobrar Com o gasto que eu tive Valeu gente Olha pra isso gente Olha pra tudo que tá aqui dentro Olha pra isso gente 640 dólares Bicicleta novinha Nunca foi usada Olha essa grande Tem mais duas bicicletas aí Naquelas caixas lá Tem esse velocífilo bonitinho aqui Da Frozen Tem pelúcia Branca pelúcia Tem um unicórnio Tem muita coisa pra criança aqui Fazer um guard sale Que elas vendam aqui na frente de casa Vai vender tudo rapidinho Com certeza aqui Eu faço no mínimo 500 dólares a mais 400 dólares a mais De tudo que eu comprei aqui Tô muito feliz gente Tem que acreditar em você mesmo Tem que correr atrás Tem que acreditar nos seus sonhos E never give up Nunca desistir Tamo junto aí gente Demorou Fui Fui Tchau 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 Tchau